O PSB do estado do Rio Grande do Sul Enchentes, chuvarada, desastre no sudeste, Espírito Santo, também Minas Gerais, Rio de Janeiro Nossa solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que moram nessa parte do Brasil E assim como assistíamos isso, abundância de chuva no sul do Brasil ao contrário A seca, a seca que já fez prejuízos enormes, prejuízos que não vão ser recuperados E que portanto nós do sul do Brasil, que temos muitos municípios que decretaram estado de emergência Precisamos também, a exemplo dos estados do sudeste, de apoio do governo Para socorrer as famílias, para ajudar os municípios Para que se possa efetivamente avançar nesse processo Portanto, eu quero parabenizar aqui a FETAG do Rio Grande do Sul, a FAMURS E todos que se envolveram na busca de solução